Você e eu fomos alcançados por causa da misericórdia de Deus, eu estava perdido e Ele me achou, eu estava sujo e Ele me lavou, eu era escravo e Ele me libertou, eu estava condenado e Ele me justificou, eu estava morto e Ele me deu vida, tudo isso é a expressão da misericórdia de Deus por nós. Você e eu só estamos aqui hoje porque Deus é muito misericordioso conosco, porque não for a misericórdia de Deus, nós estávamos chafurdados no pecado, nós estávamos arruinados na escravidão do pecado, nós estávamos completamente amarrados do cipoal, dos vícios e das mazelas. Foi a misericórdia de Deus que nos trouxe até aqui.